Você é apaixonado pelo seu animal de estimação, mas fala sério, ter animal em casa dá muito trabalho, principalmente quando você tem que levá-lo para passear. Aí o jeito é você apelar para um dog walker, mas você não sabe o que é isso? Pois hoje você tem credencial para descobrir um pouco mais sobre esta profissão. O dog walker é especializado, como o nome diz, em levar cães para passear. Hoje a gente pegou uma carona no passeio da Naomi, uma cadela da raça labrador. Quando é que você descobriu que você gostava de animal e que isso poderia ser uma forma de você ganhar dinheiro? Eu sempre tive cachorro. Então, desde a infância, cuidando, tendo trabalho. Às vezes o cachorro ficava doente, tinha que cuidar. Você vai pegando um certo amor diferenciado. Você quer ter um cuidado, não importa de quem seja o cachorro. Eu já fiz a parte de destramento também. Hoje eu só faço parte de passeios e atividades físicas dos animais. De acordo com a Ana Paula, um dog walker trabalha dois aspectos fundamentais. A socialização para o cachorro não virar uma fera dos quintais. E a saúde. Cachorro também precisa malhar. Acontece de você gostar ou se apegar aos cães que você leva para passear? Acontece. Acontece do cachorro também muitas vezes se apegar e às vezes não querer deixar a gente ir embora. Então, o dono acaba ficando um pouco de ciúme. Queria uma amizade muito grande com o animal. Chega lá, ele conhece, ele sabe que o momento com você vai ser muito agradável para ele. Então, ele quer buscar esse momento sempre. Para a galera que está assistindo ali e que ficou curioso em saber que existe essa atividade. O que você fala, você que já trabalha há tanto tempo, dá para ganhar dinheiro trabalhando como dog walker? Dá para ganhar dinheiro. Você tem que ter um certo cuidado, tem que ter um preparo, tem que conhecer equipamentos, tem que suportar o tamanho do cachorro. Então, não basta só gostar dos animais. Porque você está cuidando do melhor amigo de alguém. Adorei você. Mas agora a matéria vai acabar. Tá? Dá tchau. Hoje é sábado e eu quero fazer um convite para você que está aí sentado no sofá assistindo o credencial, que está almoçando. Quando o seu almoço terminar e o programa também, você vai vir aqui na Sportline, no Shopping Avenida Center, para ficar por dentro das novidades da coleção Verão 2009. Está tudo aqui já, gente, na vitrine, lindo, cada coisa maravilhosa. A Fê estava me mostrando aqui, ó, essas novidades, né, Fê? Isso, as novidades agora. Calça de ginástica, hein, regatinha. Estão vindo todas coloridas, floridas, para você usar e abusar na combinação, né, gente? Você vai passar hoje mesmo aqui na Sportline, aberto até às 22 horas no Shopping Avenida Center em Maringá. Vem aqui, conversa com a Fê, ela vai te ajudar no que você precisar. E olha, já vou adiantar que você tem uma super condição de pagamento. No cartão de crédito em até 6 vezes, no cheque em 5 vezes e se for à vista com 10% de desconto, tá? O importante é você se mexer. Sportline, você na ativa. No próximo bloco do credencial, altas jogadas de handball. São os nossos meninos, campeões do estado. E mais! Não saiam daí, credencial volta já.